Hoje nós vamos usar a talagarça grossa. Vamos cortar a talagarça nas medidas 20 por 40 e as partes menores 5 por 10. Faça os viés e arredonde os cantos. Fazemos o caseadinho em toda a volta. Faça os viés e arredonde os cantos. 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 E agora é só nós fazermos a junção dessas peças. Como de um lado e do outro lado também. E para nós finalizarmos nossa bolsa, aí você pode usar o acessório do seu agrado. Faça os viés e arredonde os cantos. Faça os viés e arredonde os cantos. Obrigado.